Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao canal Via Racing e hoje eu tô de guia turística, galera. Estou aqui no centro de São Paulo, basicamente no Sampa Sky, que é um dos lugares mais altos. Eu nunca fui, então, na verdade, quando a gente tá na nossa cidade, a gente acaba fazendo tour quando vem visita, né? Então, tô recebendo visitas, né? Muito especiais, que são os dois pilotos da Andretti, a equipe que eu já corri em 2012, inclusive o Indianápolis e São Paulo, que é a minha melhor posição de largada na Indianápolis. Aqui em São Paulo também tava indo muito bem, disputando esse lugar por boa parte da prova. E é uma equipe, enfim, que eu tenho aí a história e eles pediram pra eu mostrar aqui, como eu sou de São Paulo, alguns pontos que eu gosto da cidade pro Norman Nato e pro Jake Dennis, que é o atual campeão da Fórmula E. Então eles devem estar chegando aí já já. Escolhi o Sampa Sky, a gente vai também no Mercado Municipal, vamos ver o que eles gostam de comer lá, né? Apresentar um pouco da nossa gastronomia, um pouquinho só. É uma visita rápida, depois eles têm aí outros compromissos. E eu também, né? Porque já vai começar aí, nesse momento, a gente tá aqui hoje, quarta-feira antes da Fórmula E. Eu tô indo pra Copa Trek, tô se envolvendo esse vídeo, obviamente, depois. Mas acompanha aí como é que foi esse Bia Tour de hoje. A little bit of our music, we have like a really mix of resultitas, more like a rock that I really like. Ali, she passed me last year, she's amazing. Can you guys do that? I'm afraid of heights, so I think I'll stay you guys, leave you guys here. Nah, I mean, I'm not comfortable, but like I'm new. Nah, I'm not comfortable. Não dá pra olhar pra baixo, olha. Olha, eu tô aqui no meio, ó. Olha aqui pra baixo. O Sampa está aqui, o vidro, ó. Isso que eu tenho medo de altura, né? Então eu fiquei meio que bem no cantinho com a coisa, daí eu pulo. E vamos lá, pra vocês conhecerem como é que vai ser esse Bia Tour de hoje. O que vocês já viram lá, é o 25 de março. It's an avenue, it's a big like street market, so crowds usually, and people buy stuff. They lie and sell it there. Black building? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Black building, so you can see the front of us. Thank you. And the biggest part, it's beautiful. Hey! Bom, pessoal, a gente saiu do Sampa Sky, obrigado a galera do Sampa Sky por ter aberto aí até um pouquinho mais cedo do geral, né, pra mostrar, né, porque tem muita gente. E agora, como é muito pertinho, a gente tá indo pro Mercadão. Vamos apresentar um pouquinho aí, né, do Mercadão, o que que tem, vamos ver se eles experimentam coisas legais. Pronto de frutas, né, tem muitas frutas gostosas ali. A gente tá chegando, é muito próximo, mas o trânsito é terrível, né, então a gente vai demorar ali, tá demorando uns 15 minutos. Então acompanha já já. Será que eles vão aceitar tudo que eu vou oferecer de comida? Quero ver. Tem alguma coisa do Brasil, não todo, ok? Tá. Boa brasileira. Depois a brasileira, legal. Eu estou comendo tudo, porque eles estão meio assim, né? Manga, laranja da Bahia, tem até coisas que eu não sei, gente Eu estou com o bacharel, mas é um bacharel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL This weekend, I'll be hearing from Campo Grande. Best of luck for you as well. Enjoy Corinthians! What did you say? Enjoy Corinthians! Enjoy Corinthians team! You're going to Corinthians now!